Música Deus coloca a mão no coração, vamos falar com o Senhor neste momento Em nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso Mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui, nos encontramos na sua presença Na sua casa, Senhor Buscando, Senhor, a sua face Buscando que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, nas nossas imaturidades Nas nossas fraquezas Em tudo aquilo, meu Pai, que nós sabemos que nós precisamos trabalhar dia após dia Para estabelecer um novo padrão, Deus querido Eu peço, nos dá a visão certa, Pai Abre os nossos olhos, meu Pai Nós temos que sempre orar por isso Para que o Senhor abra o nosso entendimento Para que o Senhor nos desperte, Senhor, para o padrão do reino Para que o Senhor nos desperte, Senhor Para seguir os padrões do homem perfeito Do varão perfeito, que é o Senhor Então nos ajuda, Senhor Nos ajude a nos limpar do lixo emocional Nos ajuda a nos limpar dos padrões errados, Senhor De tudo aquilo que ao longo da nossa vida Nós fomos adquirindo e absorvendo como se fosse nosso Mas nós sabemos que não é a verdade, Senhor Porque quanto mais nos aproximamos do Senhor Mais nos aproximamos da nossa essência Mais nós crescemos Mais nos enchemos de amor, de caráter, de espírito Então nos ajuda, Senhor Nos ajuda Porque infelizmente Ao longo da nossa vida Nós fomos nos enchendo de tantas coisas, meu Pai E nos afastamos da nossa origem E fomos cada vez mais parecendo com o mundo, Senhor Com os nossos pais naturais Mas nós estamos aqui, Senhor Porque nós queremos nos parecer Com o nosso Pai eterno Com o nosso Pai celestial Aquele que nos ama Que nos amou primeiro Que está sempre disposto a nos ajudar A estender as mãos Para nos levantar, Senhor Então abra as nossas mentes Os nossos olhos Desperta cada um, meu Deus Que ainda está vivendo uma religiosidade fria, Senhor Uma religiosidade infrutífera Levanta, Senhor, o Seu povo Levanta, Senhor, um povo forte Um povo ousado Levanta, Senhor, um povo aguerrido Um povo dedicado, determinado A aceitar, meu Deus A Sua palavra E não ficar mais com as mentiras do diabo Mas ficar com a verdade, Senhor Com a única verdade Que é a Sua palavra Então nos ajuda, Senhor A tirar os olhos De tudo isso, Senhor Que nos rouba o foco Que nos rouba a atenção Que nos distrai, Senhor Que nos divide Então nos ajuda, Senhor Para que nós tenhamos o olhar certo Olhando somente para o alto Para o nosso autor e consumador Meu Deus Aquele que nos deu a vida Aquele que tem todo o poder Aquele que tem o poder De mudar a nossa realidade Quando nós mudamos, meu Pai A nossa mentalidade Então eu peço, Deus querido Abençoa cada homem Cada mulher Abençoa cada família, Senhor Cada um que veio, meu Pai Que se sacrificou Sacrificou a Sua carne Que escolheu, meu Deus Priorizar o Senhor De vir De estar na Sua presença De buscar a Sua face De fazer o que é preciso Para que a nossa vida Seja mudada, Senhor Porque se internamente não mudar Aqui fora também não vai mudar Se nada mudar no nosso hábito No nosso dia a dia Nada vai mudar, Senhor Então que haja Essa consciência Que o Senhor possa abençoar Cada um Cada fiel Cada um, meu Deus Que tem feito a parte que nos cabe Cada um, meu Deus Que está diligentemente Acompanhando Que não perde as reuniões Que está buscando Pela Sua família Que está buscando Pela Sua casa Que está buscando Pela Sua mente Ser renovada Deus querido Nós ouvimos Tantos testemunhos, meu Pai De pessoas que estão Em lugares tão distantes Mas tem se alimentado Tem feito o Seu melhor Tem aproveitado ao máximo Cada dia Cada oportunidade De Te buscar, meu Deus Aproveitando as orações Os cultos Os trabalhos Cada situação, meu Pai Tem agarrado Com todas as Suas forças Então abençoa, meu Pai Abençoa cada um desses Que tem plantado Cada um desses, meu Pai Que tem buscado crescer no Senhor Que como nós lemos na Sua Palavra Quando o João Batista diz Que Ele diminua Senhor e o Senhor cresça Que cada um de nós Tome essa decisão Que nós venhamos a diminuir Diminuir, meu Pai Na questão do orgulho Dos nossos achismos De tudo isso, meu Pai Que nos impede De conhecer a Sua Glória E venhamos a nos encher Da fé Da palavra Da confiança Do amor Do respeito, meu Deus A Sua vontade Que nós não façamos Mais aquilo que nós queremos Mais aquilo que o Senhor Quer que nós façamos Então seja conosco, meu Pai Abençoa as famílias Abençoa os sonhos Os projetos Abençoa cada pessoa Meu Pai Que tem buscado Que a cada oração Que está sendo feita E que ainda será Por um familiar Por uma situação No casamento Financeira Na saúde Que cada um Seja respondido, Senhor Que venhamos dia após dia Ver um povo que testemunha Um povo que testemunha Um povo que testemunha Os milagres do Senhor Um povo que vive A palavra Que é prova viva Que o Senhor é o mesmo Ontem, hoje E será eternamente Em nome do Senhor Jesus Meu Deus querido E mais uma vez, Senhor Nós Te agradecemos Nós pedimos Que se fizermos Alguma coisa Que tenhamos entristecido O Teu Santo Espírito Que tenha nos afastado Da Sua presença Tenha misericórdia de nós, meu Pai Tenha misericórdia de nós Que o Senhor possa falar Profundamente Nos nossos corações Que o Senhor possa nos encher Da fé Do Espírito Da confiança Que nós tanto necessitamos Meu Deus querido Em nome de Jesus Que possamos ser daqui Muito mais abençoados Do que quando entramos Para construir E plantar Uma vida vitoriosa A vida que o Senhor Nos promete Todos os dias Em nome de Jesus Muito obrigado, Senhor Conduz o nosso trabalho Conduz as orações Conduz a nossa vida Nossa casa firme Abençoa, meu Pai O nosso povo Abençoa os seus filhos Em nome de Jesus Muito obrigado, Deus querido Nós te amamos Amém Maturidade Mas é aquela maturidade Para nós Na verdade Entendermos o amor Do Senhor Como assim? Não é para dar tapa na cara Para chacoalhar Seu imaturo Seu infantil Na fé Não É para que nós Ele está ouvindo Ele está ouvindo Ele está observando Ele está vendo A atitude de cada um Nos momentos bons E principalmente Nos momentos difíceis Então a palavra Para nós abrirmos A nossa mente E buscar essa profundeza Com o Senhor Buscar Estar mais junto dele Mais inteiros Aqui em Isaías 8,17 Olha só Ele se escondeu Do seu povo Mas Eu confio nele E nele ponho A minha esperança Então veja Ele se escondeu Do seu povo Ah Deus não está aqui Não Ele pode estar escondido Mas a minha postura Não muda Mas eu confio nele E nele Continuo colocando A minha esperança Então o Senhor é real Deus é real Independente Do que eu estou sentindo Independente Do que eu estou vivendo E como nós Já falamos várias vezes Falamos segunda-feira O maior inimigo Dos cristãos São as emoções O maior inimigo Das pessoas São aquelas Emoções Que tomam você Porque ninguém Que está falando Para Não Você precisa ser um robô Você não pode ter emoções Não, nós temos emoções Faz parte Do ser humano Mas essas emoções Elas precisam estar Contidas Nós não podemos permitir Que elas continuem Dominando sobre nós Porque à medida Que essas emoções Continuam dominando Sobre nós Elas estão definindo A nossa vida Independente De quanta oração De quanto jejum De quantos propósitos Nós façamos Essas emoções Estão Anulando Prejudicando Retardando Atrasando O trabalho De Deus Nas nossas vidas Porque É o que nós vemos aqui Ele se escondeu Do seu povo Mas não quer dizer Que ele foi embora Aparentemente Eu não estou vendo Aparentemente Essa situação Está completa Complexa Mas ele está lá Ele está lá Observando E a palavra Nos ensina Exatamente isso O justo Vive pela fé Ele viverá Pela fé Mas se ele recuar O senhor não se agrada O senhor não tem prazer Naquele que recua O senhor não tem prazer Naquele que Nas primeiras adversidades Nos primeiros momentos Ele tira o pé Ele desiste Ele para Porque muitos estão Dessa forma Ao invés De ficar mais agressivo Na vida Na fé Nas atitudes Elas estão recuando E esse recuo As pessoas vão perdendo Bênçãos Vão retardando Os projetos de Deus Nas nossas vidas O propósito De Deus Para nós Então Está na hora De nós Nos posicionarmos Rompermos Essa incredulidade Uma mente dividida Causa consequências Terríveis Para a nossa vida A gente sabe A gente conhece Aquela passagem Daquele que tem Mente dividida Esse daí Não vai chegar A lugar nenhum Então É muito fácil Nós sermos o crente Mulher de Jó Aquele que Quando está tudo bem Eu tenho saúde Minha família Está abençoada O senhor me deu Todas as condições Para ter uma vida feliz Isso não prova A nossa fé Mas o que vai provar A nossa fé Quando as circunstâncias São mudadas Mas nós continuamos Assim Mas eu confio nele E nele Põe a minha esperança Então como é que nós Adoramos a Deus Como é que eu adoro a Deus Como é que você Adora a Deus O que que você faz Naqueles momentos Que parece que você Está sozinho O que que você faz Quando parece que Deus Está a quilômetros De distância Será que nós Mantemos como Jó Mantemos a nossa integridade Porque a mais profunda Forma de adoração Ao senhor É mesmo que Com dor Com problemas Com desgraças Na nossa vida Nós estamos dando graças Agradecendo ao senhor Por todo momento Pelos momentos difíceis Como Jó falou É um grande exemplo Nós Aceitaríamos o bem E não aceitaríamos o mal Nós só Deus só serve para nós Quando nós estamos Com a nossa vida Redondinha Então nós precisamos Encontrar esse amadurecimento No senhor Essa profundeza Nós precisamos Entender Que os testes vão vir Mesmo que A aparente distância Do senhor Nós estejamos vivendo Uma situação complicada São nesses momentos Em que nós Mostramos a Deus Senhor Eu confio Eu ponho Toda a minha esperança No senhor Davi Jó Vários homens Da palavra Nós vemos que Passaram por isso Todo cristão Vai passar por isso Às vezes você já está Passando por isso E para nós Nos tornarmos sábios Pessoas realmente Irrelevantes De uma fé Ousada De maturidade Para nós crescermos E sermos Esses instrumentos Poderosos Nas mãos do senhor Nós vamos passar por isso Nós precisamos Atravessar esse momento Aqui no salmo 10 Olha só Senhor Por que estás tão longe? Aqui nós vemos Davi Tendo esses momentos Passando por esses momentos Quando ele parecia Que estava sozinho Mas em todo momento Ele creu O senhor está aqui O senhor está comigo Você crê? Será que você No momento que você Está vivendo Você crê? Que Deus está com você A despeito Das circunstâncias Do aparente silêncio Das suas orações? Senhor Por que estás tão longe? Por que te escondes Em tempos de angústia? Meu Deus Meu Deus Por que me abandonaste? Por que estás tão longe De salvar-me? Tão longe Dos meus gritos De angústia? Acorda senhor Por que estás dormindo? Levanta-te Levanta-te Não nos rejeites Para sempre Tu, ó Deus És o meu protetor Por que me abandonaste? Por que tenho De viver sofrendo Perseguido Pelos meus inimigos? Até quando Até quando Ficarás sentado aí Como se estivesses De mãos atadas? Por que, ó eterno Te fazes de surdo? Por que te mantens afastado? Ó Senhor Onde está O seu antigo amor Que com fidelidade Jurou a Davi Olha Várias E tantas outras Nós poderíamos pegar Para mostrar Que todo mundo Passa por esses momentos Todo mundo Passa por momentos De sentir a solidão E Davi Com Davi Não foi diferente Ele foi considerado O homem segundo O coração de Deus E mesmo ele Passou por esses momentos Complicados Mas uma coisa Que nunca mudou Ele nunca desistiu De confiar No amor de Deus Ele nunca desistiu De acreditar Não, o Senhor Continua comigo É óbvio Que o Senhor Nunca nos abandona É óbvio Que o Senhor Nunca abandonou Davi Porque ele não faz isso Não é da natureza Do Senhor Davi sabia Que Deus Não tinha deixado E é isso Que nós precisamos entender Numa noite como essa Numa oportunidade Como essa A palavra nos diz Exatamente isso Se nós o buscarmos Ele vai permitir Que nós O encontremos Mas se nós o deixarmos Ele também vai nos abandonar Então se você está Buscando De fato Se você tem tido O seu relacionamento Com Deus Ele vai se deixar Se encontrado Ele parece Estar silencioso Mas ele está te ouvindo Então todos nós Vamos passar por situações Nós precisamos crescer Deus quer que nós Venhamos a crescer Através dessa fé Ignorando exatamente isso Os sentimentos Daquele momento Então Davi Não definiu a vida dele Por um momento Muitos Muitos ainda Espera isso Porque nós recebemos A palavra Mas nós cremos Nessa palavra Mesmo que nós Estejamos vivendo Aquele momento Daquele silêncio Daquele silêncio Ensurdecedor Daquele silêncio Igual quando está Naquele clima Está aquele clima em casa Ninguém conversa com ninguém Aquela coisa Está aquele silêncio Que está gritando Aquele silêncio Ensurdecedor Quando às vezes Estava Está brigado Com o marido Com a esposa No carro Está brigado em casa Aquela casa silenciosa Aquele silêncio Grita Não é o silêncio Da paz É o silêncio Do peso Da opressão Então mesmo que nós Estejamos Vivendo um tempo De pressão Naquele silêncio Ensurdecedor Nós precisamos crer Nós precisamos crer Ele jamais Me abandonará E ele não prometeu Que Nós Sentiríamos ele O tempo todo Mas ele prometeu o que? Que nós Que ele nunca Que ele jamais Nos abandonará Como nós vamos ler lá Em Mateus 28 Eu estarei com vocês Para sempre Todos os dias Ele disse que estaria Conosco todos os dias Mas ele não disse Ele não prometeu Que nós sentiríamos ele O tempo todo Então Nós precisamos confiar A palavra A única coisa Que nós podemos usar Como a nossa Tábua de salvação Nossa boia É a palavra Somente nela Que nós temos A capacidade De viver uma vida Diferente Porque nós cremos Na palavra Nós não cremos Nos nossos sentimentos Que as vezes Parece que nós Não estamos sendo ouvidos Mesmo que nós Oremos Clamamos Mesmo que nós Estamos pedindo Aparentemente Fazendo tudo certinho Muitas vezes nós estamos lá Apenas plantando Mas Deus está em silêncio Porque ele está esperando Vamos ver Vamos ver Ele nos ensina A confiar em tudo Que já foi dito Nós vemos na palavra Diversos exemplos Por exemplo De Isaac Todo mundo estava Naquela situação de seca De miséria E o Senhor falou Fica Isaac Fica que eu vou te abençoar E ele teve que crer Ele não tinha saída Ele teve que crer E ele creu Ele foi abençoado O próprio Abraão Ficou um tempo Onde Deus Permaneceu em silêncio Com ele Mas ele continuou Crendo Então ele nos ensina A confiar No que foi dito Muitas vezes nós estamos Esperando Uma outra Resposta de Deus Mas nós temos que ficar Com a última coisa Que ele disse Durante todas Essas semanas Nós temos recebido Tantas mensagens Poderosas Quantas nós já recebemos Ao longo da nossa vida E será que nós temos guardado No nosso coração Porque as vezes Nós estamos Naquele momento Como Davi passou Como Jó passou Como o próprio Abraão passou Naquele momento Que parece uma depressão Uma depressão espiritual Como Abraão estava Meio chateado Como Davi Que nós estamos vendo Aqueles momentos De pressão Que parecia Puxa vida O tempo está passando Não está acontecendo Isso faz parte Do processo natural De amadurecimento Fala Amadurecimento Amadurecimento O amadurecimento É doloroso Ele é perturbador Mas nós sabemos Que ele é Extremamente vital Ele é importante Para que a nossa fé Seja desenvolvida Porque a nossa fé Cresce através Do exercício Nós aprendemos isso A nossa fé Exercitada O Senhor falou Se vocês tiverem fé Do tamanho De um grãozinho De mostarda Vocês podem Fazer coisas Extraordinárias Mas precisa Daquela fé Quando nós lemos Naquela passagem Em que Jesus vai expulsar O demônio Daquele menino E os discípulos Chegam para ele Depois Senhor Por que a gente Não conseguiu expulsar Esse demônio Ele fala Porque a fé De vocês É muito pequena E veja Que era tão pequena Que era menor Que um grão De mostarda Que é menor Que um grãozinho De arroz E ele fala Há espécies Há tipos de demônio Só saem com jejum E oração Então veja isso Veja isso Eles não tinham A fé do tamanho De um grãozinho De mostarda E aquele demônio Só saia Com jejum E oração Quer dizer Que nem um básico Eles estavam fazendo A gente tem que analisar isso Às vezes coisas mínimas Não estão andando Na nossa vida Porque é o mínimo Nós não estamos fazendo Porque é do tamanho De um grão de mostarda Tão pequeno E só saia Com jejum E oração Eles não estavam orando E não estavam jejuando Tanto que nós vemos Na palavra Diversas vezes Que o Senhor Chamava os discípulos Principalmente os mais chegados Para a oração Várias vezes Jesus chegou lá Estavam dormindo Estavam lá Pegaram no sono Ou seja Estavam na carne ainda Estavam na carne E a nossa fé Só vai ser desenvolvida Quando nós Amadurecemos Quando nós passamos Por esses testes Jó passou por tudo isso E ele ainda declarou Eu sei que o meu Redentor vive Aqui em Jó 23 Olha só Eu vou para o leste Mas ele não está lá Eu vou para o oeste Mas não consigo Encontrá-lo Não o vejo no norte Porque está escondido Olho para o sul Mas ele está escondido Mas ele sabe Para onde vou E quando ele Me testar Sairei puro Como ouro Nós vamos ser testados Nós podemos já estar Sendo testados Como que nós vamos passar Vamos ser purificados Vamos passar no teste Vamos sair puros Como ouro O teste de fé É um teste que todo mundo Precisa enfrentar Mas é neste ponto No momento da aflição Que muitos acabam desistindo Então Deus espera Deus quer saber Se nós somos capazes De amá-lo De obedecê-lo De adorá-lo Mesmo quando nós Não sentimos A sua presença Mesmo quando Não há sinal nenhum Da sua manifestação Da sua resposta Então o erro Mais comum Da maioria das pessoas Dos cristãos É exatamente isso Eles estão esperando Ter uma experiência Ter um sentimento Em vez de buscar a Deus Estão esperando alguma coisa Acontecer de diferente Busca uma sensação E muitos acreditam Que Deus vai se manifestar De uma forma Mas às vezes Ele está se manifestando De outra E nós não estamos reconhecendo É o que muitas vezes As pessoas vão Vai para lugares Esperar a profecia Teve até Situações Que a gente já ouviu Da pessoa receber A direção Receber a palavra E ela ficar Com simpatia Ela lá Estava olhando Até para o formigueiro Eu recebo demais A situação de mulher Nossa Estava vendo A direção do bichinho Estava indo Era um sinal De que alguma coisa Ia acontecer Mas aí na hora De perguntar Recebe a palavra Recebe a orientação Mas na hora Que vai agir Está esperando O fulano falar O amigo falar O vizinho falar O formigueiro falar Qualquer coisa Está falando Menos a palavra A palavra Perde toda a credibilidade Por quê? Porque a pessoa Está esperando sentir A pessoa Está esperando Alguma coisa Que envolve As emoções E as emoções São traiçoeiras Nós estamos Cansados De saber E nós não podemos Tomar decisões Com muita emoção Ou seja Com muita alegria Ou com muita raiva Tristeza Porque as nossas emoções Vão tirar A nossa sabedoria Então O senhor até Tem aquela longanimidade Naquele novo convertido Naquele que está lá No primeiro amor Então Esse abre a bíblia Pede a promessa A coisa acontece Ele tem privilégios Maravilhosos Deus vai se manifestar De diversas formas Mas à medida Que essa pessoa O tempo vai passando Essas coisas vão cessar Porque Deus quer Um povo maduro Deus está o tempo todo Ao nosso redor Está esperando Observando Como diz na palavra Está Seus olhos estão passando Por toda a terra E fé E não sentimentos É o que agrada a Deus Se nós vivermos pela fé Nós estamos agradando a Deus Mas se nós vivermos Esperando Alguma coisa Um sentimento Nos aprovar Para que a gente Venha tomar Uma boa atitude A gente já fracassou Porque ninguém tem Sentimento de vontade Para orar Para pedir perdão Para jejuar Nada disso Mas quando é para a carne A pessoa passa 18 horas Sem comer Não tem problema nenhum Quando é para o espírito Para o espiritual Ser fortalecido 4, 5 horas A pressão está caindo Já está Desmontando Quando é para Se encher de força Para um emprego Ela estuda Ela faz Tal Acontece Para chamar Para fazer bem Naquele concurso Naquela prova Naquela seleção Ela se esforça Ela lê Ela luta Quando é para assistir o culto Está dando sono Quando é para ler a Bíblia Está com preguiça Não tem tempo Para orar Então Então é uma guerra E nós queremos Conquistar o mundo Mas precisamos Primeiro conquistar Como nós sempre falamos Conquistar a nossa fé Então nós vemos Jó perdeu tudo Tudo num único dia Mas ele continuou Adorando a Deus Continuou confiando Em Deus Mesmo que Naquele momento O silêncio Estivesse Na vida dele Ele sabe Ele creu Eu sei que o meu Redentor vive Eu continuo Confiando no Senhor Então Nunca duvide Nesses momentos De escuridão Daquilo que Deus Nos disse Na luz Porque a palavra É a nossa luz A palavra É a nossa lâmpada Então mesmo Quando Jó Se humilhou E Deus Permaneceu em silêncio Ele continuou Encontrando motivos Para louvá-lo E eu vou Trazer alguns aqui Que ele é bom E amoroso Deste-me vida E foste bondoso Para comigo E na tua providência Cuidaste Do meu espírito Que ele é Todo poderoso Já sei Sei que podes Fazer Todas as coisas Nenhum dos teus planos Pode ser frustrado A voz de Deus Troveja Maravilhosamente Ele faz coisas Grandiosas Acima do nosso Entendimento Fora de nosso alcance Está o todo poderoso Exaltado em poder Mas em sua justiça E retidão Não oprime ninguém Ele repara Em cada detalhe Da minha vida Não vê ele Os meus caminhos E não considera Cada um De meus passos Ele está no controle Quem o nomeou Para governar Quem o encarregou De cuidar Do mundo Então nós Vemos Jó Em diversos momentos Encontrando motivos Para agradecer A Deus Para adorar A Deus No pior momento Da vida dele Ele tem um plano Para a minha vida E ele Ele vai me salvar Quanto a mim Sei que o meu Redentor vive Que um dia Por fim Ele se levantará Sobre a terra Então confie Confie que Deus Cumprirá Todas as promessas Que ele fez Porque ele vai Quando vem palavras Assim de maturidade Eu confesso Que muitas vezes Ficava em dúvida Para entender Tá, maturidade Ok Mas o que eu preciso Fazer então Para ficar mais madura Na visão do Senhor E chegar onde Deus quer E aí eu fui entendendo Que a maturidade Você vai ganhando Ela com o tempo Claro Mas que é Você adorar a Deus Em qualquer circunstância Mesmo que você Não esteja sentindo Mesmo que a presença Dele Pareça tão distante E tão longe Mesmo Que quando você Peça uma palavra Ou alguma coisa Para o Senhor Falar com você E ela não venha Ah, Deus não falou comigo Eu lembro um dia Num culto de domingo Que a Bíblia falou assim Mariana, você pegou a palavra? Não Ninguém falou comigo Mas eu já não tinha Falado com você antes? Já Deus já tinha me dado Uma palavra Deus já tinha Conversado comigo E é aí Que você ganha maturidade Porque você repreende Todo e qualquer sentimento Que vem a querer te assustar Você arranca ele Do seu coração Ainda que pareça Que esteja no seu corpo Ainda que pareça Que você esteja sentindo Ah, meu Deus Esses dias eu atendi Uma mulher Que ela falava assim Que ela estava se sentindo Mal Doente Com sensações físicas E todos os médicos Tinham dito pra ela Que ela não tem nada Você não tem nada Minha filha Você não tem isso Não, mas eu estou sentindo Meu coração Você não tem Você não tem E ela sentia mesmo assim E é o mal O diabo tomando a mente dela E tentando fazer Deus não está te ouvindo Deus não está com você Quantas vezes Às vezes O diabo quer te convencer Que Deus disse Que você não está Quantas vezes Ele tenta convencer você Que aquilo que você está falando Não tem sentido Que aquilo que você tem orado Não vai acontecer Que ele não está escutando Que esse propósito Que você fez Foi em vão Que as armadilhas do mal Preparadas contra você Essas sim Vão prevalecer Mas o Senhor Não tem te ouvido Isso é mentira Em toda e qualquer situação Que você estiver Você precisa repreender E falar Saia em nome de Jesus Caia fora daqui Em nome de Jesus Eu sei que o Senhor me escuta Eu sei que o Senhor me vê Eu sei que o Senhor me ama E isso é muito mais difícil Para quem já tem Uma raiz de rejeição Quem já vem de algo De rejeição Uma família de rejeição Uma família um pouco perturbada Conturbada Você acha que todo mundo Te rejeita Consequentemente Você acha que Deus Rejeita você também Então qualquer sentimento Que você tenha Ou qualquer erro Que você caia Ou qualquer tropeço Que você venha No caminho a ter Você acha que Deus Vai te rejeitar É aí que você cai na armadilha Veja como Jó E Davi Eles mesmos Iam se consolando Ô Senhor Por que o Senhor está escondido Não Mas eu sei que o meu Redentor vive Não Mas eu sei que o Senhor Está comigo Não O Senhor está comigo O Senhor me vê Tem um versículo aqui que fala Por que o Senhor está dormindo E Deus dorme Deus não dorme Deus não descansa Ele não tira férias Mas Ele está esticando você Por muitas vezes Eu não entendi Como que Deus Esticava as pessoas Achei que Deus poderia esticar Somente em Situações muito Aflitas De muita Tribulação De coisas muito ruins Ah Deus está me esticando aí Não Deus às vezes te estica No silêncio Porque nós queremos Movimentos E queremos ouvir Tantas coisas Como eu disse No culto da tarde Às vezes você quer Alguém que aponte Para você E fale Eis que te diga Assim Assim E revele tudo Para você Eu acho impressionante Porque acontece sim Mas às vezes Esse não é o momento Talvez Deus está falando Com você E você não está conseguindo Ouvir a voz do Senhor Porque você tem muito barulho Em volta Muitos ruídos Muitas coisas falando Ao mesmo tempo Muitos barulhos Muitos vídeos Muitas coisas Muitas coisas O mundo está cheio De coisas O tempo todo Disponíveis a você Então às vezes Você ouve a palavra Você escuta No domingo Olha quantas palavras A gente recebe Você sai daqui Não, mas eu Ainda não entendi Eu preciso de mais Não, porque eu não estou entendendo Eu não estou conseguindo entender O Senhor Acalma Você vai entender Vai chegar o momento Que você vai escutar A voz dele Ainda Que seja bem suave Um sussurro Um consolo Eu me lembro muito bem Uma vez Que parecia Que Deus estava assim Parecia não Deus estava Em silêncio total Comigo E eu falava Não sentia nada E eu abria a Bíblia Saia na parte assim Você vai morrer Pecadora Tudo que você fez Está errado Eu vou exterminar Você, sua família Os seus filhos Era um negócio Meu Deus do céu E se você não trabalha E se você não trabalha isso E quebra isso Na sua mente Você toma posse De algumas coisas Você fala Pronto Alguma coisa aqui Deu errado A gente não está falando De gente que sabe Que entristeceu a Deus Porque você tem consciência De quando você entristece O Espírito Santo Nós temos essa consciência Mas quando você está Fazendo as coisas Quando você está orando Você está jejuando Você está buscando E nada Mas nada O ano passado Quando eu fiz o jejum De Daniel Que eu vou dizer Que assim Prefiro um jejum De 24 horas 48 4 5 dias Mas o de Daniel Eu assim Peguei um trauma dele Porque foi Porque é um negócio Assim extraordinário Realmente Você acha Que é difícil Ficar sem comer Faça o de Daniel Vai lá fazer Para você ver só Vai dar muito mais valor A Daniel Com certeza Meu Deus Daniel Realmente Era incrível Eu realmente Assim Nossa Preciso de muito Para chegar até lá E eu fiz Esse jejum de Daniel Porque eu queria Me achegar mais a Deus Eu não ouvi nada Deus não falou Muito comigo Naquele momento E eu achei Que ia ser um negócio Cheio de revelações E não foi E Deus se manteve Em silêncio comigo E foi falando comigo Depois E se você Não tiver a maturidade Que o Senhor Está exigindo Você acredita No que o mal Está dizendo a você É perda de tempo Deus não está me ouvindo Esse jejum Está surtindo efeito Esse propósito Até mesmo Eu vejo o amor De Deus mandando Uma palavra dessa Dizendo Eu estou ouvindo Eu estou aqui Eu estou vendo E as coisas vão acontecer No momento certo Do jeito certo Do jeito certo Exato Tudo tem o seu tempo E as coisas vão acontecer Segunda-feira A palavra foi Vai acontecer E hoje E hoje o Senhor O Senhor traz E eu falava assim Tenha maturidade Para esperar Porque talvez De segunda Para cá Você se questionou Questionou a Deus Deus está me rejeitando Deus não fala comigo Aí vem uns testemunhos Lindos Maravilhosos Nossa Olha lá Só comigo não acontece Deus só não fala comigo É dessa forma E não Ele sempre está ali Mesmo no silêncio E algumas vezes Ele está pedindo Silêncio Porque você fica Caçando em um monte De lugar Para ver se Deus Fala com você E Deus está pedindo O que? Fica quieto Acalma Eu vou falar No momento certo Vai chegar a palavra Que você quer Vai chegar aquilo Que você quer ouvir Do Senhor E eu trouxe De novo Porque eu fiquei Muito mexida Com essa palavra Que foi uma experiência Minha Particular E foi exatamente Isso Eu ontem Estava um pouco Mais sensibilizada Né Aí você vai falar Por quê? Não me pergunte Porque eu também Não sei E aí Eu tinha a palavra Das mulheres Para montar E eu Poxa Não vem Não vai Não flui Não caminha Lutei 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 Escrevi uma palavra Mas não tinha certeza dela Falei Vou confiar Senhor Porque sim Se eu escrevi Vou confiar no Senhor Certo? E eu vi 500 cultos Programas Procurei os temas E tal E não fluía Não ia Eu parei Respirei Fui para o banho Antes de ir para o banho Tinha encontrado um culto Da bispa Fui para o banho Você está lá E lá você meio que relaxa Assim Lá eu ouvi o Senhor falar Sobre Elias na caverna E aí eu entendi Não só a palavra Mas entendi Que tudo que o Senhor Precisava de mim Naquele momento Era que eu ficasse Quieta Fica quieta Escuta agora Minha voz Porque em 1ª reis 19 Diz assim Versículo 11 Então foi lhe dito Saia daí E fique diante Do Senhor No monte Eis que o Senhor Estava passando E um grande Forte vento Fendia os montes E quebrava as rochas Diante do Senhor Mas o Senhor Não estava no vento Depois do vento Houve um terremoto Mas o Senhor Não estava no terremoto Depois do terremoto Veio um fogo Mas o Senhor Não estava no fogo E depois do fogo Veio o som De um suave sussurro Quando Elias Ouviu isso Cobriu o rosto Com o manto E saindo Pôs-se a entrada Da caverna Eis que veio Uma voz E disse-lhe O que você está Fazendo aqui Elias Então às vezes Você está esperando Ouvir a voz Do Senhor Num vendaval Ali fala Num vendaval Que descolava As rochas Da parede Assim tão forte Mas o Senhor Não estava no vendaval Ah, então Você vai ouvir Deus num terremoto Mas o Senhor Não estava no terremoto Ah, então Nesse fogo Algo assim Extraordinado E Deus Não estava lá E Deus Veio e falou Que Elias Como um suave Sussurro Uma brisa Leve E tudo Que precisava Estar em silêncio Para ouvir Às vezes Você está dando Ouvidos Para muita coisa Inclusive Para as coisas Que você está Sentindo Inclusive Para as dúvidas Que você está Sentindo Inclusive Para esse sentimento De rejeição Que você ainda Tem E achando Que Deus Tem rejeitado Você Que Deus Não tem ouvido Ele tem rejeitado As suas orações Às vezes Se você nasceu Numa família Num contexto Que talvez o pai Priorizou Algum outro filho E você foi rejeitado Você tem esse mesmo sentimento Deus está me rejeitando Assim como meu pai Me rejeitou Deus também me rejeita Porque outros Estão ouvindo Outros estão vencendo Outros estão caminhando E eu estou aqui Logo Deus é igual Meu pai E não A gente mede Deus Por aquilo que nós somos Ou por aquilo que nós vivemos E se você está esperando Talvez Algo extraordinário Uma bagunça Um barulho Algo muito forte E Deus pedindo silêncio Calma Concentração Concentre-se No que o Senhor Tem falado Para você Como eu disse Hoje É uma palavra De muito amor Dizendo Para muitos Que talvez Não entenderam No domingo Que ele está aí Que ele está Ouvindo Que ele está presente Que ele não saiu Da sua casa Que ele não saiu De perto de você Que ele não deixou De te ouvir Que ele vê você sim E talvez De domingo Para cá Você está ali Pensando Então Deus Mas assim Não ganhei Não recebi Nenhuma palavra Ai Nenhuma foi para mim Essa primeira Tinha que ser Para todo mundo Na verdade Mas nenhuma Foi para mim Não recebi E aí Qual foi a última Promessa que você Recebeu do Senhor Qual foi a última Palavra que você Recebeu do Senhor E você anotou Aquilo com tanta esperança Com tanta força Você já se esqueceu Dela Por que você não torna A falar ela Porque quando você está Como a bispa disse No culto domingo Não se esqueça Do que Deus falou Com você Na luz Quando você estiver Na escuridão Porque é fácil Adorar a Deus Oh Senhor Eu te amo O Senhor é maravilhoso Que Deus lindo Que Deus perfeito Na luz Quando tudo caminha bem Agora quando você está Na escuridão Às vezes você Não se lembra Do que Deus falou Com você No seu momento De luz No seu momento De clareza No seu momento De revelação Deus fala conosco Sempre Nos detalhes E hoje Depois no final Nós trouxemos Inclusive um trecho Nós vamos pôr mais Para o finalzinho Do culto De um filme Que explica Exatamente isso Deus fala conosco Nos detalhes Deus não está Só no vendaval Ou no terremoto Ou nas labaredas De fogo Deus está nos detalhes Nos favores Na proteção No amor No livramento Olha aí Olha o que o mundo Tem vivido Olha essa loucura Que o mundo Tem vivido Você não faz mais Parte do mundo Olha essa loucura Que o mundo Tem vivido E Deus te guardou Até aqui Guardou sua família Guardou os seus Talvez um ou outro Viveu algo Mas você tem sido Guardado Cuidado Por isso É tão importante A gente voltar E ler os nossos projetos Para lembrar De onde Deus Nos tirou Para lembrar O quanto Deus Nos guardou Para lembrar O quanto Deus Foi amoroso E não cair Nas armadilhas Do mal Na cilada Do diabo Que sopra No seu ouvido Dizendo que o que você Está orando Não vai acontecer Que aquilo que o Senhor Falou com você É mentira Que você entendeu A palavra errado O que mais tem É gente falando Será que entendia A palavra errado? Será que era Para mim mesmo Aquela palavra? Ou era para o fulano? Eu quando sei Que a palavra é para mim Chega a me dar um ciúme Fico com ciúme Da palavra É para mim Aí o outro chega E fala assim Ah, eu peguei aquela palavra Pegou nada É minha Vai pegar a tua Vai em busca Da sua palavra Essa é minha Eu sei exatamente Quando Deus fala comigo E sei Quando aquela palavra Não é para mim Ainda que ela seja boa E que eu quisesse Ela para mim Eu sei Quando ela não é para mim É aí que você entende O Senhor E aí você se lembra Das palavras Que o Senhor te deu E vai consolando A sua alma Assim como Davi E assim como Jó Você mesmo Consola a sua alma Ah, mas eu queria O Espírito Santo Consolador Mas enquanto você Estiver no processo De ser esticado E de amadurecimento Você vai ter que trabalhar O autoconsolo Então Você mesmo Vai ter que lembrar Não, Senhor O Senhor Diz que me ama Não, Senhor O Senhor Diz que não me abandonaria Não, meu Deus O Senhor me deu Aquela palavra Aquele dia É minha Não, meu Deus O Senhor falou comigo Não, eu não aceito Não, eu não ajo mais assim Eu não penso mais assim Não, diabo Não, eu tenho valor sim Eu tenho importância sim E eu entendi Que o processo de maturidade Muitas vezes é você aprender A calar as vozes do mal Porque ele está o tempo todo Soprando Se você não calar as vozes do mal Não vai conseguir ouvir a voz do Senhor Porque o mal vai soprar mais alto E mais alto E aí o Senhor está falando com você E você não está ouvindo Ou às vezes ele não está falando nada Naquele momento Às vezes ele não está falando Ele não está fazendo Naquele momento ele está calado Está esperando o momento certo Até você chegar Aonde você tem que chegar E é aí que nasce essa maturidade E esse entendimento do Senhor Veja Deus nos detalhes na sua vida Detalhes importantíssimos Às vezes a gente está tão acostumado A acordar de manhã E fazer as nossas coisas E escovar o dente E fazer tantas coisas Nós estamos tão acostumados Muitas vezes a ter facilidades Com a palavra E o culto disponível E o tempo todo Uma overdose de palavra Que a gente não consegue se colocar no lugar Daquela mulher, daquele testemunho Que viveu um ano Com um único programa Que ela se alimentava por ele E você cheio de palavras Aquilo causou vergonha em muitos A começar por mim Meu Deus Nós temos a palavra o tempo todo disponível E a gente não consegue se colocar no lugar De alguém que não tem Que fez de tudo Para ouvir aquela palavra Que fez de tudo Para ouvir a voz do Senhor Você está tão acostumado Às vezes com as coisas do dia a dia Que você acorda de manhã E você nem se lembra Que quem colocou o ar E você foi Deus Você está respirando Porque o Senhor permitiu Que você teve uma noite de sono Em paz Porque o Senhor zelou o seu sono Você nem se lembra Que seus filhos retornaram da escola Porque o Senhor guardou E protegeu Quantos foram e não voltaram Você nem se lembra De tantos detalhes Porque está tão preocupado Com as dificuldades do dia a dia Com as dores do dia a dia Com os sentimentos Que você tem sentido Que você não consegue desfrutar Das bênçãos E dos milagres Nos detalhes Do Senhor Tira essa visão Que às vezes o mundo pregou E acabou com a palavra Gratidão Que parece que hoje Gratidão é um negócio Assim comercializado As pessoas comercializam isso E a gente tem que entender O verdadeiro sentido Da palavra Gratidão Sou grato Grato por quê? Grato por causa do Porque eu sou rico Ou porque eu tenho dinheiro Porque eu tenho emprego Ai, porque eu sou grato Porque eu tirei um carro novo Grato por causa do meu apartamento É? Ok Você é grato Que o Senhor te deu o ar? Grato por seus filhos? Grato por seu cônjuge? Eita, essa aí Você é grato Por seu cônjuge? Ou você é ingrato Por seu cônjuge? Será que você agradece a Deus Pela pessoa que ele colocou Ao seu lado? Ah, muito difícil É fácil É aí que você vai ter que pensar Você é fácil Ah, não Mas me dá mais trabalho Do que me dá bênção Lembrando que você casou Acho que ninguém forçou Você ir lá Dobrar o joelho e casar, né? Você casou Porque você queria se unir Com aquela pessoa Agora a pessoa dá muito trabalho Você é grato pelo seu casamento? Grato pelas suas coisas? Eu sou grato pela minha casinha? Sou grato pelo meu carrinho? Pelo meu dinheirinho? Eu sou grato Isso? Você nunca vai sair do inho mesmo Vai ficar no dinheirinho Na casinha, no carrinho? Porque você mesmo Ah, eu sou grato pelo meu dinheirinho Eu sou grato Mas eu acho pouco Não tem problema Você achar que quer ganhar Você querer ganhar mais Você achar que Não está dando ali naquele momento Não tem problema isso Mas você precisa expressar a gratidão Porque quando você afiona um pouco O Senhor te coloca muito Deus está nos detalhes E isso mexeu muito comigo ontem Essa experiência que eu tive com o Senhor Ali Porque eu tentei de tudo O Murilo viu Que eu saí da sala Fui para o quarto Quando eu fui para o quarto As meninas foram para o quarto Pelo amor de Deus Não consigo me concentrar Não estou me concentrando Não conseguia Ele sentou Fez a palavra dele E eu estava lá Não ia Não ia Até que eu entendi O que o Senhor queria de mim Silêncio Limpamente É momento agora de plantar Concentra Observa Observa E observa os detalhes Porque às vezes você está esperando o Senhor vir Num terremoto E num negócio assim Extraordinário Não Ele vai falar com você Num suave sussurro Ele está ali Na presença Talvez de alguém que você goste No beijo de um filho Num abraço de alguém que você ama Num bom dia Numa notícia que chega para você Para acalentar o seu coração Quantas vezes Eu mesma já acordei às vezes Com tantas dúvidas Oh meu Deus Será que é isso? Será que é assim? Será que o Senhor quer isso de mim? E pronto Fiquei quieta E Deus vem Manda alguém dizer algo Trazer para você uma notícia Uma palavra assim Que nossa Calma o seu coração O Senhor está ali O Senhor está falando por isso O Senhor está falando Às vezes por uma mensagem O Senhor está falando Às vezes por uma ligação O Senhor está falando Às vezes Num abraço Que você recebe Numa entrada Da igreja Inclusive Por isso Aqui na igreja Às vezes Tem pessoas que chegam Tão carentes Tão carentes Que o que elas precisam mesmo É um Oi, tudo bem? Estou aqui para você Estamos disponíveis Para te atender Por isso que terça-feira Sim, a gente está É recorde de atendimento A galera está Por quê? Parece que Deus Está falando comigo Parece que eu não estou ouvindo Parece que a voz O Senhor está baixa Será que o Senhor Foi embora O que será que eu fiz Que o Senhor se desagradou O que será que eu fiz Eu já peguei pensando Muitas vezes Inclusive Oh meu Deus Me mostra alguma coisa Então que eu tenha feito Para o Senhor Não está falando comigo E na verdade não Só estava aguardando O momento certo O Senhor é muito mais Que uma emoção Ele é muito mais Que um sentimento Que um arrepio Ele é muito mais Do que um choro Ele é muito mais Do que isso A presença dele É contínua Ele te acompanha Do início Ao fim Você não sai da sua casa E vai trabalhar E o Senhor fica lá O Senhor te acompanha E ao mesmo tempo Deixar anjos No seu lar Ele acompanha você No seu trabalho Ele acompanha você No retorno Ele vem com você Para a igreja E Ele vai embora Com você Ele te acompanha Ele não está só Naquele momento De emoção Naquele momento De choro Naquele momento De movimentos Não, não O Senhor está conosco A todo momento E é esse povo Maduro Que o Espírito Santo Tem buscado Um povo Que tem convicção De que o Senhor Está comigo Ainda que pareça Que não Ainda que pareça Que eu fui abandonada Ainda que pareça Que Ele tenha me rejeitado E Ele tenha amado Mais a pessoa do lado Do que eu Ele está comigo E exigindo Talvez Uma maturidade Para outras coisas Aí você fala Ah Deus Fala comigo Não fala Ah Deus Fala comigo No programa Não fala Me dá uma palavra Não dá E é aí que você tem que olhar Opa Eu sei que o Senhor está aqui Porque eu conheço E eu acredito Na sua palavra Deus é um Deus imutável Ele não muda E se você sabe Que Deus não muda Por que é que você acha Que no seu caso Deus mudou E então te esqueceu Por que é que você acha Que Deus No seu caso No seu caso Deus Não quis ouvir você Deus Não quis Dar a atenção Que você precisava É isso que eu penso E é isso que eu tenho Absoluta certeza De que o Senhor Tem cobrado de nós Ele não manda palavras A toa E ele não traz Uma palavra Para reforçar E dizer Para Sai da caverna Para de se esconder Para de ficar lidando Com as suas emoções Para de ficar Deixando as suas emoções Dominarem você Seu problema Não é mais o diabo Ou o inimigo O seu problema Agora é você O seu problema Agora são suas emoções Trate essas emoções Para que Deus Possa Assim Se movimentar Seja Num grande movimento Ou seja Num suave sussurro E é tão sério Essa situação De Dessa maturidade Que é o que ela Estava falando agora Aquele testemunho Por exemplo Daquela mulher Lá do sul Que Ficou com um programa Durante um ano Alimentando É tão sério Que se você Se a gente analisar A própria palavra Os evangelhos Por exemplo As bem-aventuranças Por exemplo Que é o capítulo 5 6 e 7 Lá de Mateus Aquelas pessoas Não tinham gravador Às vezes a gente Termina um culto Pergunta para a pessoa O que você pegou Da palavra Nada Perceberar Perceberar E confiar em Deus Que vai dar tudo certo Vai dar certo Deus sabe todas as coisas Aí a gente lembra Se você analisar A construção Das coisas Imagina o foco Daquelas pessoas Imagina o foco Daqueles discípulos Enquanto Jesus Estava falando Ele estava aguardando Ele estava escrevendo Ele estava lá Memorizando Ele tinha A única oportunidade dele As pregações de Paulo Acabou Acabou aquele momento Igual o O Eutico Quando ele caiu da janela Ele morreu Ele dormiu Porque ficou horas E horas E horas Naquele culto Naquela reunião Falando 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 Acabou aquilo Acabou tudo Quem pegou Pegou Quem não pegou Acabou Não vou ouvir Depois Ai eu não estou Estou com sono Depois eu ouço Depois posso É um pouquinho tarde Porque naquela época Não tinha Youtube Então veja Então veja A necessidade Que Deus espera de nós Desse amadurecimento Porque Realmente Tem momentos Na nossa vida Em que Parece um Tem um vácuo Puxa Parece que eu estou sozinho Parece que está Está frio Está morno O negócio assim Eu estou sozinho Deus não responde Eu oro Parece que eu não estou sentindo nada Eu vou no encerramento Parece que nenhuma palavra foi para mim Onde está o problema? Sou eu o problema? Ai acho que a bispa Não estava com o espírito Acho que faltou espírito na bispa Deve ter sido E a gente tem que analisar A gente tem que analisar Será que Realmente Eu não estou Negligenciando a minha vida espiritual Eu estou frio mesmo? Ou será que É o momento do Senhor Nos esticar O momento em que nós Estamos nos aprofundando Na maturidade De Deus Do relacionamento com Deus Nós temos que entender Que as circunstâncias Não mudam o caráter de Deus Mas podem mudar o nosso Se nós não estivermos firmes O caráter de Deus Não vai mudar Devido as circunstâncias Ele não vai nos abandonar Ele não vai deixar de fazer Mas muitas vezes Nós podemos parar de buscar Nós podemos parar de orar Nós podemos desistir No momento em que Realmente ele está esperando Onde está o seu coração? Onde está Realmente a sua confiança? Porque a graça Continua com força total Você é o que você acredita Eu sou o que eu acredito Se eu acredito Que vivendo dessa maneira É o certo É o que vai acontecer Eu vou seguir nessa linha Mas muitos estão no engano Você é o que você acredita E você precisa acreditar Nós precisamos acreditar Que o Senhor não vai mudar Ele não mudou no passado Ele não vai mudar antes Que Ele está conosco O tempo todo Esses dias eu recebi Um testemunho Que eu falei até para a pessoa Veja a sede A sede A fome da pessoa Em buscar a Deus Em buscar uma saída Para a vida dela Tem pessoas que acompanham O ministério Que até vir à igreja Às vezes acompanham pela TV Acompanham pelo canal Durante meses, anos Até que já teve gente Que acompanhou dois anos Para vir a primeira vez Né E um exemplo Que eu nunca vi particularmente Foi a pessoa Que ela não era Não é evangélica Ela era de outra religião Mas a sede estava tão grande Que ela foi evangelizada Por um jornal Onde a maioria Boa parte Acaba desprezando aquilo E a sede estava tão grande Que com aquele jornal Sem nunca ter visto Um vídeo Da bispa Um programa Não saber o que é O ministério mudança De vida Quem é a bispa Por um jornal A pessoa veio buscar a Deus Então Nós temos que analisar isso E esse ato Esse ato de fé Essa busca Essa sede Já De pequenas atitudes Como nós lemos antes O novo convertido Deus vai dando assim De balde Para a pessoa Experiências Então começou a mudar No casamento Começou a mudar Na vida profissional Começou a mudar No sentimento No dia a dia Na maneira de enxergar As coisas Para mostrar realmente Deus está com você Deus está com você Esse pequeno ato Que não é pequeno Mas aos olhos naturais Ah, eu só fui Não, não é só foi Não Você tomou uma decisão De mudar o rumo Da sua vida Então muitas vezes A gente tem que analisar Que se Deus parasse De fazer Mais por nós O que Ele já fez Já é motivo suficiente Para nós sermos Eternamente gratos Se eu simplesmente parasse E analisar Tudo que Deus fez Por mim Tudo que Deus fez Pela minha família Pelo casamento Pelas meninas Pela saúde Pelas restaurações Se Deus não fizesse mais nada Eu não tenho o que reclamar Se Deus me deu Oportunidade De estar aqui Sanidade mental Ou parte física Funcionando perfeitamente Eu não precisaria De mais nada Claro que Sempre que Ele teria Ah, eu queria uma coisa assim Assada Um sonho Um projeto Mas tudo que Ele já fez Não teria capacidade Não poderia ter a capacidade De falar Puxa vida Deus Se o Senhor nunca mais fez nada Puxa Era para você estar Um vegetal Qualquer coisa aí Babando Então Se Deus parasse de fazer Cada um aqui tem uma história Alguns De adultério Alguns de drogas Alguns foram presos Alguns que eram Depressivos Alguns que eram Que tentaram suicídio Alguns que Tinha uma série De situações emocionais Se Deus parasse De fazer E Ele não vai parar Se eu não parar De crer Não parar de plantar Mas se Ele parasse Nós já seríamos Gratos Porque Ele nos resgatou E Ele nos estendeu A mão Então nós precisamos Entender exatamente isso Lembrar Esses dias Nós A gente assistiu Um filme Que eu já tinha ouvido Esse dado Mas como Eu achei que era Um exagero Mas eu A gente Eu vi um filme Que Que falou que Na religião hindu Tem 33 Milhões De deuses Uma vez que eu ouvi isso Acho que a bispa Falou isso Meu Deus Como é que Como é que se conta Uma coisa dessa Aí nesse filme A pessoa falou Um hindu Que se converteu Ao cristianismo Ele foi Buscou conhecer Jesus Ele foi apresentado A Jesus E ele não entendia Tinha 33 Milhões De deuses E ao conhecer Jesus Ele não entendia Não interpretava Que Deus é esse Que entregou O seu filho Alguém que não tinha Pecado Não tinha vício Não tinha erro Para morrer Para um monte de gente Que estava pecando Errando Que não amou ele Que jogou pedra Que criticava Ele não entendia Com 33 milhões De deuses De ídolos Ele não entendia Esse amor Então Deus Permitiu Que seu filho Fosse moído Por nós Por amor Para que nós Pudéssemos ser salvos Então se ele não Fizesse mais nada Nós já somos Eternamente gratos a ele Jesus desistiu De todas as coisas Para que nós Pudéssemos ter Todas as coisas Ele veio Para nos dar Vida abundante Vida plena Vida De prosperidade Vida de alegria Vida de paz Ele abriu mão De tudo isso De todo o seu esplendor Para morrer por nós Para que nós Pudéssemos viver Para sempre Então Deus é real Jesus é real Independente Dos nossos sentimentos Independente Daquele momento Que às vezes Parece que a gente Está vivendo Um vácuo Emocional Um vácuo espiritual Que ora Parece que não vai Pede Parece que não acontece E fé Não é sentimento Fé São obras Aqui em Hebreus 13 Olha só Pois Deus disse Eu nunca os deixarei E jamais os abandonarei É isso que Deus nos fala Eu nunca os deixarei E jamais os abandonarei Deus quer pessoas crescidas Filhos maduros Filhos seguros Filhos que amam Que respeitam Que reverenciam A sua palavra Aqui em Mateus 28 Você tem que amar Essa palavra Você tem que grifar Marcar na sua Bíblia Eu estarei Convosco Todos os dias Tem uma outra tradução Que fala Eu estarei com vocês Até o fim dos tempos O Senhor está com você O Senhor quer te abençoar Mas que você não esteja vendo Sentindo alguma coisa Não é por sentimento mesmo É por convicção Saúl respondeu Acaso não sou eu Um benjamita Da menor das tribos De Israel E não é o meu clã O mais insignificante De todos os clãs Da tribo de Benjamim Por que estás me dizendo Tudo isso? E Samuel disse Embora Pequeno Aos seus próprios olhos Você não se tornou O líder Das Das tribos de Israel O Senhor Ungiu como rei Sobre Israel Então veja Que aqui Saúl Era pequeno Aos próprios olhos Não aos olhos de Deus Muitas vezes Esse é o nosso problema A gente se vê como menos A gente se vê como Rejeitado A gente se vê como incapaz Mas Deus enxerga em nós O potencial Olha aqui Em Juízes O Senhor se voltou para ele E disse Com a força que você tem Vá libertar Israel Das mãos de Midian Não sou eu Quem o está enviando? Ah Senhor Respondeu Gideão Como posso libertar Israel? Meu clã É o menos importante De Manassés Eu sou o menor Da minha família E ele fala Eu estarei com você Respondeu o Senhor E você derrotará Todos os Midianitas Como se fossem Um só homem Aqui mais um exemplo Mephibozete Prostrou-se E disse Quem é o teu servo Para que te preocupes Com um cão morto Como eu? Mais uma Mas os homens Que tinham ido Com ele Disseram Não podemos atacar Aquele povo É mais forte Do que nós Vimos também Os gigantes Os descendentes De Enac Diante de quem Parecemos gafanhotos A nós E a eles Então veja Nesses exemplos A mentalidade De inferioridade A mentalidade De incapacidade A mentalidade Do cão morto A mentalidade Escrava A mentalidade De gafanhoto Nós somos O que nós Acreditamos Se nossa mente Não sofrer Essa renovação Nós seremos Lamentavelmente Destruídos Porque nós Vemos exatamente Isso Deus acreditou Em cada um Desses aqui Deus acreditou Em Saúl Mas ele se via Pequeno Deus acreditou Em Gideão Mas ele se via Pequeno Deus acreditou No povo Confiou No povo Mas eles se viam Como gafanhotos Então se a nossa mente Não for renovada Pela palavra Pela fé Pela boa atitude Nós nunca vamos Sair do lugar Se você ser tratado Como um filho E filho Um filho que Deus Confia Num filho que Deus Acredita E luta E te ajuda A lutar Você precisa acreditar Que você tem um pai Porque se você não Acredita Que você tem um pai Você não vai ser tratado Então como filho Quem cresceu Sem pai Seja por falecimento Ou seja por abandono Tem uma dificuldade Muito grande Em acreditar Que Deus É seu pai E ele É seu pai E eu digo Que eu passei A acreditar Que Deus É meu pai Quando a bispa Trouxe naquela época Aquele livro Quem é o seu pai Agora E eu li aquele livro Ele é um livro Muito pequenininho E eu li aquele livro E eu devorei Aquele livro Porque fez todo sentido Aí eu entendi Que eu tenho um pai Ainda que eu não tenha Tido um pai físico E exemplos físicos Eu tenho um pai E o que eu não fiz Com o meu pai No passado E nunca tive oportunidade De fazer Eu posso fazer Com Deus Agora E pra você Ser tratado Como filho Precisa crer Que existe um pai Que não te abandona Então se você Sofreu uma situação De abandono Certamente você acha Que Deus te abandonou Se você cresceu Sem a figura masculina Certamente você acha Que a presença de Deus Não está ali E ele está sim Nossa mente É um campo de batalha Se nós não vencermos Essa batalha interna Nós nunca vamos viver A boa, agradável, perfeita A vontade de Deus Então se nós não vencemos Se a mudança interna Não acontecer Essa mudança interna É o que vai definir A minha vida Os nossos resultados Aqui fora Como nós Lemos na palavra Se os seus olhos Forem bons Todo o seu corpo Terá luz Mas se você enxerga Com olhos maus Com grandes trevas são Então nós vemos o mundo Não como ele realmente é Mas como nós somos É o que muitas vezes É o que ela acabou de falar A gente acha Que nós somos rejeitados Que Deus não está nos ouvindo Porque a gente já tem Um espírito de rejeição Já tem um espírito de gafanhoto De incredulidade De inferioridade De incapacidade Então nós não vemos o mundo Como ele realmente é Mas como nós somos Então se não muda aqui dentro Não vai mudar aqui fora Então a gente vê muito isso Os relacionamentos Como nós mesmos Já tivemos diversas situações Que eu Muitas vezes na nossa própria comunicação A gente tinha problema Centenas de vezes Milhares de vezes Como uma comunicação Em que eu falava uma coisa Eu interpretava outra Ela falava uma coisa pra mim Eu interpretava outra Ela falou com um sentido E eu interpretei com outra E vice-versa Ou às vezes até Algo que ele pontuava Ele estava falando aquilo Pra me ajudar Estava pontuando aquilo Falando assim Ó Ou não faz assim Ou não age assim Tal, tal, tal E o jeito que ele falava comigo Não era um jeito grosseiro Não, ele falava E aquilo eu já interpretava Como uma rejeição Ele estava me ajeitando Então ele Ah, está vendo ali Eu não falei que ele não me amava Não falei que era isso Viu? Não tinha nada a ver Era o que eu sentia E às vezes Alguém está tentando Te dar um toque Te ajudar Falar com você E o seu primeiro sentimento é Está me ajeitando Não gosta de mim Está querendo me ferir Está querendo me cutucar Não é Às vezes é só uma colocação Para te ajudar mesmo Às vezes é igual Ela estava falando Ah, eu sou grato Pelo dinheirinho Pela minha vidinha Pelo meu carrinho Ah, eu sou grato Estou agradecendo Não Mas quantos Que na verdade Estão desprezando Ah, porque esse dinheiro Não dá para nada Porque esse carro É uma porcaria Ah, porque essa vida aqui O que eu vou fazer Esse casamento aqui Eu vou lutar por quê Por isso Eu vou ser grato por isso Não é Vou ser grato por essa situação Que mais dá dor de cabeça Dá transtorno Você é grato por isso? Vai ser grato por mim Você é grato Não vai ficar falando Os quatro cantos Que gostou de fazer culto Sem mim É Aí eu vou me sentir rejeitado Estou gostando muito mais agora Ah, então está bom Está se redimindo comigo Então, tudo isso faz parte Dessa renovação Porque quando nós falamos negativo Nós estamos falando mal Inclusive das bênçãos Que Deus nos favorece Então, precisa mudar exatamente Nesses pontos Porque Deus vai responder fé Seja feito conforme a sua fé Se a sua fé Diz que vai dar errado Que você não consegue Que você é um gafanhoto Que você é um miserável É um cão morto Essas palavras revelam a sua fé O que sai da sua boca Em relação a situações Ao seu casamento A sua vida profissional A sua vida em geral É isso que reflete a sua fé Isso que revela Se você crê ou não No que você está orando Falando, projetando Ou se realmente você escreve uma coisa Mas você acredita em outra Porque, não, Deus me ouve Não, você colocou aqui Que você quer crescer nessa área Na área espiritual Na área profissional Tal Você fala que não vai dar certo Que o negócio não dá Não rende Não acontece Então, isso mostra realmente Onde está a nossa fé Então, chega de dizer Que não pode Que não dá Que não acontece Que está perdendo tempo Que não vai dar certo Deus já disse que vai Dele já disse que vai Mas você crê? Sim ou não? Então, Deus disse que vai acontecer Deus disse para você se acalmar Deus disse para você confiar Ah, mas nenhuma palavra foi para mim Esse domingo, por exemplo Mas foi da semana passada Então, fica com essa Se agarre nela Fica com essa Na palavra a gente vê Vários exemplos Exatamente isso Parece que o Senhor se silenciou Não, a pessoa fica com a palavra De antes mesmo Então, fica com aquela palavra Deus não tem que ficar falando toda vez A mesma coisa Ou toda semana Ou todo dia Não, ele já falou Se nada mudar Se ele não tiver um plano diferente Se aquilo ainda não acontecer Ele não vai falar diferente A palavra Realmente Parece que não aconteceu Não veio uma mensagem propícia para mim Mas está vindo a maturidade Confia Continue confiando Mesmo que os seus olhos naturais Pareçam te enganar Que puxa Eu confio Mas está tudo tão silencioso Então, assim Muitos se sentem ainda pequenos Sentem pequenos Mas é só um sentimento Muitos estão vendo Parece que não vai funcionar Nós vemos ali em Gedeão Em Saúl Como Deus Confiou, acreditou naqueles homens Mas eles se viam minúsculos Pequenos Mas mesmo assim Esses que se viam pequenos Pequenos aos próprios olhos Deus levantou poderosamente Então, às vezes nós estamos nos vendo realmente Incapazes Pequenos Mas Deus pode te levantar poderosamente Então, Deus viu O que eles não estavam vendo Deus vê você Deus vê em você Como viu em Saúl Como viu em Gedeão Coisas que nós não vemos Deus enxerga em nós Potencial Que nós não enxergamos Deus enxerga em nós Uma capacidade Que nós achamos Que nós não temos Talentos Dons Que nós não encontramos ainda Mas Deus encontra em você Mas nós precisamos desenvolver isso É igual quando nós vemos Nos heróis da fé Se nós formos falar de De José Por exemplo Você acha que ele tinha capacidade Para administrar um país Ele com certeza Não enxergava aquilo Mas Deus já via Que ele Como ele falou Aquilo que parecia Terrível Que tentaram mal Deus transformou em bem Para que muitos Fossem abençoados Para que fosse preservada A vida de muitos Então é naquele dia a dia Aquele momento Em que pareciam Tão pequeno Deus confia em você Mas aí vai Das nossas escolhas Porque quando nós analisamos Saúl e Gedeão Eles tinham tudo para serem Homens incríveis Mas eles terminaram muito mal Saúl a gente já sabe Gedeão Às vezes a gente esquece Mas ele foi lá O povo Ele teve lá Aquela grande vitória Mas o povo falou assim Lidera nós Lidera o povo aí Você e seus filhos Vamos Entra aí Lidera Como um juiz sobre nós Não Eu não vou não Vou cuidar da minha vida Vou lá para casa Ter meus 70 filhos E Ele não quis Se posicionar Ele não quis Assumir Aquilo que Deus Colocou ele para ser Para liderar aquele povo E ele terminou muito mal Porque Nada na nossa vida Ele vem para nós Mas ele vem com um propósito Para que Como nós falamos de Davi Davi cumpriu o propósito De Deus Naquela geração E morreu Então Gedeão Tinha um propósito Naquele tempo Naquela geração Mas ele não quis Saúl tinha um grande propósito Mas ele não quis também Então Muitas vezes Esse medo Essas inseguranças Complexos De inferioridade Incapacidade Vão roubar O nosso destino O senhor nos enxerga Da maneira Que ele nos preparou Para ser Então ele quer Que nós sejamos Um povo grande Um povo forte Um povo ousado Um povo que sonha Um povo que vence Que batalha Que luta Ele nos enxerga Da maneira Que ele nos criou Para ser Ele não quer Que você seja Um derrotado Um miserável Um fracassado Uma pessoa Sem sonhos Então nós Como a bispa Falou No último culto Finja Até se tornar Finja Eu não estou sentindo isso Mas faça Até aquilo acontecer Então você não precisa Se sentir confiante Para estar confiante Ou será que a gente Acredita que Davi por exemplo Nunca teve medo Daquelas Dezenas de guerras Que ele participou O próprio gigante O urso O leão Você acha que ele não teve medo Mas ele foi mesmo Com medo Então não preciso estar preparado Para me preparar Confiante Para me sentir confiante Corajoso Para me sentir corajoso Não eu vou Eu vou Porque eu confio no senhor Vai com medo mesmo Vai com medo mesmo Essas pessoas Se deixaram levar Pelas circunstâncias Acreditaram nas mentiras Muitos de nós Ainda acreditam nas mentiras Em todas essas Que a gente já falou E muitos Acabam sendo roubados Mesmo depois de Deus Ter nos levantado Nos dado provas Nos capacitado Nos dado Experiências Com ele De mudança De restauração De coisas acontecendo Que aparentemente Estavam Que estavam aparentemente Que estavam travadas Há muito tempo Começou a fluir Ou seja Deus está nos dando provas Mas muitos ainda Estão esperando O sentimento Mas Deus espera A convicção Então ele está deixando Claro exatamente isso Que isso tem que cessar Que essa imaturidade Ele quer Nós venhamos a tomar A atitude certa Para que A nossa vida Não fique travada Senão a atitude O poder de Deus Fica travado com isso Deus tem deixado Muito claro Que nós precisamos Crescer O Senhor não pode Entregar Coisas de adulto Para as criancinhas Ele não pode Nos abençoar Se nós não temos Estrutura espiritual Caráter Para suportar As bênçãos Então Chega de imaturidade Vamos Assumir o nosso papel Vamos crescer Vamos assumir Que mesmo que alguma coisa Aparente Estar Parada Não está parada Mas nós precisamos Continuar dando Os nossos passos de fé Amém? Por favor pessoal Fique em pé Por gentileza Feche seus olhos Eu quero que você Reflita nisso Nesses pequenos detalhes Que são tão importantes Às vezes Em coisas Que você viveu Hoje Que foram também Pequenos milagres Quantos que não Que perderam Sua vida Hoje Quantos que foram Passaram por situações De violência Hoje É o que nós Várias vezes Nós já falamos Sobre isso Quando nós analisamos Os destinos Aqueles testemunhos Maravilhosos Nós vemos Quanto abuso Quanta bagunça Quanta destruição Familiar Quantas questões Terríveis Que aquelas pessoas Viveram E Deus curou Deus libertou Deus favoreceu Mas essas Essas tragédias Os abusos As violências Tudo isso Continua existindo Mas nós vemos O nosso povo Sendo guardado Às vezes a gente Não percebe Esses pequenos detalhes Como o próprio testemunho Da bispo Uma vez Que ela Simplesmente Se deu conta Que ela estava Dormindo Às vezes coisas assim Tão banais Como você Por exemplo Conseguir comer Uma coisa Sem ter um desconforto No estômago E antes você tinha Às vezes você Não conseguir dormir Hoje você dorme Às vezes você Pequenas 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 atitudes Que você tem No seu dia a dia Que anos você não tinha Um ato de amor Um ato de gentileza De generosidade Tantas coisas Que Deus tem mostrado Para cada um de nós Como nós já passamos Por fases difíceis Mais complicadas Para que fique evidente Com o tamanho Do processo Que nós estamos passando Os avanços Que nós tivemos Às vezes você pode olhar Para o retrato Da sua vida Nesse momento E às vezes Ver coisas paradas Aos seus olhos Mas quando você Olha um pouquinho Para trás Você pode ver Quanto Deus Te guardou Quantos passos Você já deu Quantos quilômetros Você já caminhou Que você tem Perseverado Você tem Perseverado E Deus quer Isso de nós Essa maturidade Essa palavra Vem para realmente Nos confortar Que quando nós Estamos no caminho Certo Quando nós estamos Com o nosso coração Sincero Dando os passos De fé Nós sempre Estamos acompanhados Nós sempre Estamos guardados As coisas Sempre estão acontecendo Por mais Devagarzinho Que elas Aparentem As coisas Estão indo Então Nessa noite Analisa isso Na sua vida Seja grato De verdade Grato pela sua saúde Pela sua vida Grato pela sua família Grato por essa noite Por essa oportunidade Muitos perderam A sua oportunidade Durante esse dia Muitos podem Ter morrido Ido para o inferno Para você ter A oportunidade de hoje Mas as coisas Que você fez ontem Ou fez durante esse dia Você reconhece Meu Deus Que perigo Que eu corri Às vezes Palavras Que eu lancei Atitudes Que eu tive Se o Senhor Tivesse me levado Hoje Eu estaria no inferno Olha só O amor De Deus Sobre nós Então analisa isso E fale com o Senhor Neste momento Toma O teu lugar Enche Esse lugar Sopra O teu Vento Aqui Com teu Poder Fluar Fluar Em mim Coma O teu Lugar Enche Esse lugar Sopra O teu Vento Aqui Me enche De ti Me enche De ti Vem com tua Glória Vento Em perdooso Sopra Sobre Nós Fale com o Senhor Deus Se comprometa Ainda mais Com Ele Se comprometa Com Ele Não espere Sentimentos Se apoiarem Tome Decisões Vamos escolher Escolher Servir a Deus Escolher Buscar a Deus Escolher Priorizar A Deus Ver os pequenos Sinais Os pequenos Cuidados Que fazem toda a diferença Na nossa vida Você tem esse dia Você tem essa oportunidade Quebre barreiras Peça perdão Aceite o perdão Diga eu te amo Faça o que você Não costuma fazer Por conta de orgulho Por conta de esperar O momento certo Seja grato ao Senhor Seja grato Seja grato Seja grato Por você conhecê-lo Seja grato Porque um dia Ele te escolheu Um dia Ele te resgatou Porque Ele nos amou Primeiro Seja grato Seja grato A nossa vida É construída É formada De milhares De pequenas ações Não espere o terremoto Não espere o fogo Não espere Aquele vendaval Aprenda a ouvir Esse suave Sussurro Nessa brisa Suave Aprenda a ver o Senhor Nas pequenas obras Os pequenos sinais Creia Confie no Senhor Por mais que tudo Pareça difícil Confie Sei que o meu Redentor vive Sei que viverei As bênçãos do Senhor Os bens do Senhor Na terra Nesse tempo Eu sei que eu viverei Senhor Eu sei que o Senhor Está comigo Eu sei que o Senhor Nunca me abandonou Eu sei Senhor Eu sei Eu sei Senhor Nós te amamos meu Pai Nós precisamos do Senhor Nós queremos ver meu Pai O Senhor Nas pequenas coisas Senhor Tome essas decisões Nessa noite Tome decisões Deus vai fazer na sua vida Deus já está fazendo na sua vida Creia nisso Deus já está fazendo na sua vida Deus só quer Confiança Deus só quer que você decida Confiar nele Ele nunca deu motivo Para desconfiar Ele está fazendo Pode não ser no meu tempo No seu tempo Mas é no tempo certo O Senhor não se adianta Nem se atrasa Mas nós podemos atrasar A operação do Espírito Santo Nas nossas vidas Se nós agirmos com incredulidade Se nós agirmos com imaturidade Creia Creia O Senhor está fazendo Ele vai fazer na sua vida Continue crendo Não desanima Não olha para os lados Não olha para as circunstâncias As circunstâncias Não mudam o caráter de Deus Deus continua sendo fiel Deus continua sendo o mesmo Mas e eu Eu continuo sendo o mesmo Eu continuo confiando Eu continuo crendo na promessa Crendo na palavra Eu continuo sendo fiel Mesmo que tudo pareça contrário Eu continuo mantendo a minha fidelidade Então tome decisões nessa noite Decida buscar o Senhor de verdade Com todo o seu coração Decida não parar de buscar Mesmo que você não esteja ouvindo nada Você vai continuar buscando Você vai continuar tendo as boas atitudes Você vai continuar agindo em amor Em fidelidade Você vai continuar escolhendo o bom caminho Você vai continuar fazendo o que é certo Em nome de Jesus Agora aproveita esse momento mais uma vez É chegado o momento de novo Una-se com a sua família agora Esse é o cultivo familiar Una-se com a sua família Se abracem Deem as mãos Estejam juntos em concordância Orando pela família Buscando por vocês E você Que o seu familiar ainda não veio Para de pensar que Deus não está fazendo Que o Senhor não está agindo Que o Senhor não está trabalhando Que as mudanças não estão acontecendo O Senhor está fazendo o sim Toca nessa cadeira ao lado Declare O seu familiar sentado com você Declare Seja seu marido Seja sua esposa Seja o seu filho Alguém que você ama tanto Declare O seu familiar junto com você agora E eu vou pedir Para os obreiros Que não estiverem com seus familiares Ajudem Façam essa oração de concordância Ajuda Pega na mão Declara junto com essa pessoa Em nome do Senhor Jesus E tenha esse momento agora Você e o seu familiar Você e essa pessoa Você e o seu familiar Que já veio Em nome de Jesus Fala com o Senhor agora Em nome de Jesus A tua glória Sobre a sua glória Sobre a sua glória Vem nome de Jesus A tua glória Queremos te sentir Vem nome de Jesus Vem nome de Jesus A tua glória Vem nome de Jesus Sobre a sua glória Sobre a sua glória Vem nome de Jesus Vem nome de Jesus Vem nome de Jesus Vem nome de Jesus Coloca a sua glória Consola aqueles que estavam Necessitados Necessitados disso Porque quem teme o Senhor Não tem motivo Para temer mais nada Então fala Senhor Fala com cada um Abençoa meu Pai Seus projetos Seus sonhos Sua família Abençoa meu Pai Cada pessoa Que aqui está Cada pessoa Por quem está recebendo Essa oração Que as declarações Que nós fizemos hoje Senhor Venham chegar naquela casa Naquele filho Naquele marido Naquela esposa Naquele familiar Senhor E que venha trazer A existência Tudo isso que ela tem pedido Senhor Que o Senhor Venha incomodar Que os milagres Aconteçam Que as coisas Meu Pai Comecem a se encaixar E mesmo que elas Não aconteçam Meu Pai Nós sabemos O Senhor Continua sendo Deus O Senhor Continua no lugar Meu Pai Comandando Com o Seu braço forte O Senhor nunca nos abandonou E nunca vai nos abandonar Então eu te agradeço Senhor Te agradeço Muito obrigado Senhor Por essa palavra De força Essa palavra De consolo De refrigério Para a nossa alma Muito obrigado Senhor Nós confiamos no Senhor Nós te amamos Senhor Nós queremos te agradar O Senhor é o único Deus Senhor O Senhor é o único Deus O Deus incomparável O Deus inigualável Muito obrigado Senhor Fala profundamente No coração de cada um Que cada um saia daqui Meu Pai Com decisões tomadas Com uma mente focada Com caráter fortalecido Com coração cheio De alegria E de esperança Em nome do Senhor Jesus É o que nós te agradecemos Meu Pai Muito obrigado Deus querido Muito obrigado Meu Deus Amém 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 Legenda Adriana Zanotto